Olá, pessoal! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Renata Galvão The Up. É um prazer ter você aqui. Se você deseja ouvir uma história de uma mulher poderosa, linda e fiel a Deus, continua comigo até o final. Gente, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Eu já vou pedir, se é que você é capaz, para que você curta, para que você se inscreva no canal, para que você curta esse vídeo e os outros que você vai assistir, para que você se inscreva e acione o sininho e comente, se possível. Se alguém estiver caminhando na avenida do YouTube, ele vai conseguir ver esse vídeo, porque você curtiu, porque você se inscreveu, porque você acionou o sininho. Então, bora lá para mais um vídeo aqui e, dessa vez, sobre a série Mulheres da Bíblia, Mulheres Incríveis, que deixaram histórias incríveis e essa não é diferente. Se você tem um caderninho, uma caneta e quiser anotar, bora lá! Vamos lá, pessoal! Olha só, hoje eu vou falar sobre uma mulher e essa história está no Velho Testamento e ela aconteceu em um lugar, num livro, esse livro, onde conta a história dessa mulher, Josué, é um livro que, onde o povo de Israel não era mais liderado por Josué. Eles tinham as doze tribos de Israel, cada um tinha a sua liderança, eles acreditavam em Deus como líder supremo, mas eles viviam, né, um tempo em que acreditavam em Deus, mas se rindem a outros deuses, mais ou menos o que está acontecendo hoje aqui, em 2021. Naquele tempo, Deus levantou juízes para julgar Israel e, justamente nesse tempo, a palavra de Deus diz que Deus procurou um homem que pudesse julgar o povo de Israel. Ele não encontrou, então ele levantou uma mulher e o nome dela era Débora. Débora. Débora, que significa abelha. Isso mesmo, Débora foi levantada no tempo dos juízes. E esse é o livro da Bíblia, onde você vai encontrar a história de Débora. Por muito tempo, o povo de Israel, por 20 anos, era perseguido pelo rei dos cananeus, pelo povo cananeu. E Débora, a palavra de Deus diz, começa já falando, né, o capítulo 4 de Juízes, está no capítulo 4, tá, gente? Aqui. Começa já falando que Débora era esposa de Lapidote, ou seja, deixa bem claro ali que ela tinha a sua função como esposa, como mãe. Bem, nós sabemos que esse tempo, onde acontecem as histórias da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, as mulheres eram muito submissas, elas não tinham toda a liberdade que, apesar de tudo, nós temos em 2021. Mas, mesmo assim, Deus levantou mulheres específicas na Bíblia, mostrando que Ele ama as mulheres, que Ele tem para cada uma delas um favor, uma história, algo para ser realizado, Ele levantou Débora. Ele encontrou nela essa mulher de força, de garra, que tinha inteligência emocional para escutar tantas histórias. E a palavra de Deus conta também que ela tendia debaixo de uma palmeira. O que isso significa? Naquela época, as pessoas moravam em tendas. Então, o escritório das pessoas, vamos dizer assim, deveriam ser em tendas. Mas, como ela era uma mulher, era casada, mãe de família, ela não poderia se relacionar com homens ou mulheres, assim, escondidas das outras pessoas. Então, quando a gente lê na Bíblia que era debaixo de uma palmeira, isso significa que eram as claras. As pessoas viam, poderiam não ouvir o que elas estavam ouvindo ali, mas as pessoas viam de longe que elas estavam atendendo as pessoas ali, que elas estavam fazendo o seu trabalho ali. Isso fala para nós sobre prudência. As mulheres precisam ser prudentes. As mulheres precisam ser prudentes hoje em dia. Se você é uma mulher casada, se você é uma mulher que é mãe, se você carrega princípios e valores, você precisa ser prudente. E hoje em dia, talvez, Ah, Renata, eu não ando com ninguém, eu não ando com um homem no carro, eu não fico sozinha com homens que são casados, ou eu não faço nada dessas coisas. Mas você tem o seu celular. E no seu celular existe senha. Nem você sabe do seu marido, nem o seu marido sabe a sua, ou namorado, ou companheiro. E ali podem acontecer muitas coisas. Então, você tem que ser prudente. A história de Débora fala para nós sobre prudência. Essa característica que deixou bem clara, assim, quando você lê o capítulo, falando que ela tendia debaixo da palmeira a luz, as claras de todas as coisas, me trouxe isso, prudência. As mulheres precisam ser prudentes hoje em dia. Tá? Então, vamos lá. E ela tendia ali. E com certeza, por muito tempo, ela ouvia reclamação do povo de Israel. Da perseguição, da tristeza, dessa escravidão, de viver com medo, de viver oprimido. E a Bíblia diz que, além dela ser esposa do Lapidote, além dela ser juíza ali, para o povo de Israel, ela também era uma profeta, profetiza. Na Bíblia tem muitas mulheres que profetizavam, mas essa era a característica de Débora, que foi citada também no meio da história. Com certeza, ouvindo tudo aquilo, absorvendo todas aquelas situações, Deus falou com Débora. E ela falou assim, olha só, manda chamar um homem Barak, que eu tenho uma coisa, algo de Deus para falar para ele. Quando o Barak chegou, ela falou assim, olha, você vai pegar o povo de Israel, vocês vão se preparar. Dez mil homens, você vai juntar dez mil homens, e nós vamos ir para cima. Nós vamos ir para cima do povo cananeu, porque essa é uma ordem de Deus. Sabe o que o Barak fez? Em vez dele falar, uau, Deus me chamou, eu vou, ele falou assim, tudo bem, legal, beleza, eu vou fazer isso, mas eu só vou se você for comigo. Ou seja, ele ficou com medo. Era um povo que vivia debaixo dessa maldição, dessa opressão, e ele ficou com medo. Barak. Deus chamou ele, mas ele ficou com medo. E aí, gente, Débora falou para ele assim, não, beleza, tudo bem, eu vou com você, mas saiba você que a honra desta guerra virá para a mão de uma mulher. E aí eles foram, eles seguiram, foram, começaram a organizar tudo, e o povo, os cananeus ficaram sabendo, né, do que estava acontecendo, e eles já começaram a se organizar para um atacar o outro. E aí o que aconteceu? A palavra de Deus diz que realmente começou o ataque, isso está lá em Juízes capítulo 4, você vê todos os detalhes, quem atacou quem, povo, que povo, você vê tudo lá. E aí o que aconteceu? Císera, que era o chefe, o capitão desse exército, ele conseguiu fugir, do povo cananeu, tá, ele conseguiu fugir. E ele fugiu para um lugar, e quando ele chegou perto de uma tenda, havia ali uma mulher chamada Jael, e essa mulher o recebeu, falou, não, entra aqui, ele falou, por favor, me dê um copo de água, claro, trouxe leite para ele. E a palavra de Deus diz que ele falou assim, olha, fica aí na porta da tenda, se alguém chegar procurando por qualquer pessoa, procurando por mim, você fala que não tem ninguém aqui, tá bom? Aí ela, claro, pode deixar. E a palavra de Deus diz que ele dormiu, com certeza cansado, exausto de ter lutado, 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 e ter que fugir, né, porque afinal de contas o povo de Israel estava vencendo, era uma promessa de Deus, era uma ordem de Deus, e aí o que aconteceu? Jael foi lá e pegou, a Bíblia diz que ela pegou uma estaca, né, uma estaca, assim, mais ou menos assim, não sei se dá para ver aí, assim, ela pegou uma estaca, eu acho que a estaca é mais ou menos isso, mais ou menos assim, e aí ela foi lá, enquanto ele estava dormindo, ela foi lá e ficou, na fonte, bem aqui, de Cícera, e aí o que aconteceu? A palavra de Deus diz, se você lá ler no capítulo, que a estaca, ela foi até na terra, ela atravessou e foi lá na terra, e quando de repente, ela começou a escutar um barulho, foi ver, era Baraque, correndo atrás, foi atrás, e por acaso vocês viram, Cícera passava por aqui, ela falou assim, vem aqui, vem aqui que eu vou te mostrar, o que tem aqui dentro da minha tenda, foi quando Baraque chegou lá e viu, Cícera, morto, por causa de uma estaca na fonte dele, e quem fez isso? Jael, uma mulher, se cumpriu exatamente do jeito que a profeta havia dito, que aquela vitória, aquela honra, viria das mãos de uma mulher, nós aprendemos muitas coisas através dessa palavra, nós aprendemos muito, Débora profetizou, Débora foi juíza, aprendemos que essas duas mulheres, eram mulheres normais, esposas, mães, tinham suas vidas, tinham suas famílias, mas foi através delas, da sabedoria delas, que veio a vitória de um povo, que veio a vitória de um povo, uma, porque obedeceu a palavra de Deus, porque tinha um relacionamento com ele, escutou a voz dele, foi lá, e teve coragem, é lógico, algo que veio do céu, porque quando você tem um relacionamento com Deus, essa coragem, essa ousadia, ela vem dele, ela faz com que você dê um pontapé, ela faz com que você vá em busca daquilo que realmente interessa, daquilo que vai cortar o mal pela raiz, como foi feito também através da vida de Jael, uma mulher que estava lá na sua casa trabalhando, mas que quando teve a oportunidade de resolver de uma vez por todas, de acabar com aquilo que estava acabando com o seu povo, ela foi lá e fez, porque existia uma ordem de Deus, uma palavra de Deus, nós aprendemos muito com essas duas mulheres, Débora viveu um tempo onde as mulheres tinham como essa função ser esposa, serem donas de casa, serem servas, mas porque ela tinha um relacionamento com Deus, ela soube usufruir do seu papel como filha e como líder, como juíza do povo de Israel, e por causa de ter obedecido as ordens de Deus, em liderar essas pessoas, em ser juíza diante dessas pessoas, em ouvir tantas histórias, a vitória que eles obtiveram do povo cananeu, trouxe paz para aquele povo por 40 anos, por 40 anos, ela conseguiu através da sua liderança, com certeza Jael já tinha ouvido falar, quem era Débora, sobre a mulher que era juíza do povo de Israel, com certeza ela já deve ter ido lá se aconselhar, deveria ter ido lá se aconselhar com Débora, e ter se inspirado e sonhado, poxa, um dia eu quero ser como Débora, ou como eu queria ser corajosa como Débora, e quando ela viu a oportunidade de acabar com o inimigo, ela foi lá e fez. Que nós mulheres possamos aprender com essa palavra, de que temos a nossa função dentro do nosso lar, como esposas, como mães, mas principalmente um relacionamento com Deus, onde essa fonte poderosa que vem do Senhor, nos fortalece, nos dá sabedoria, conhecimento, ousadia para enfrentar os nossos inimigos todos os dias, e também ousadia para acabar com eles de uma vez por todas, ousadia para fazer-se cumprir a palavra de Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e sobre uma geração inteira, um povo inteiro, porque é isso que Débora fez, através do seu legado como juíza. Nós aprendemos muito com Débora, nós aprendemos muito com essa história. Eu espero que você tenha gostado dessa história, eu espero que você tenha gostado desse momento, que nós passamos juntas aqui, eu quero que você veja os outros vídeos do canal, tenha paciência, porque eu estou começando, e compartilhe com as outras pessoas. Semana que vem nós temos mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia, Mulheres da Bíblia que nos ensinam, dando um up na nossa vida. Um beijo! Tchau!